Dores na coluna, desvios posturais, tensões nos músculos, qualquer um desses sintomas comprometem nossa qualidade de vida. Para tratá-los, a fisioterapia exerce um papel fundamental e diversas técnicas podem ser utilizadas. Uma que garante ótimos resultados é o RMA, que faz parte do leque de tratamentos realizados pela fisioterapeuta oficial do Viver Bem, a Ingrid Menezes. RMA, a sigla para Reconstrução Músculo Articular, dá nome ao método terapêutico utilizado para o tratamento de dores no corpo. O RMA é um método terapêutico responsável pela programação celular, que tem a ver com a musculatura e com as articulações. Ele é baseado em estudos relacionados à sinesiologia aplicada, biomecânica, a medicina chinesa, que no caso tem a ver muito com os pontos de acupuntura. E ele tem um propósito curativo, de realmente curar aquela origem da dor, que tem muito a ver com posições relacionadas à má postura, ou pós-fratura, ou realmente a compensações de dor. Que quando você tem dor, você tenta compensar e aí acaba trazendo algum malefício para as articulações. Semelhante à técnica da acupuntura, a RMA estimula pontos específicos para promover uma reprogramação do grupo muscular afetado pela dor. Mas aqui, as agulhas temidas por muitos dão espaço a adesivos especiais. Ele tem a ver com a aderência das células, que no caso são adesivos, estudados e organizados de certa forma, que ali, ao estimular aquela musculatura, vai enviar informações ao cérebro. Ele vai processar e vai devolver essa informação através de distensionamento de musculatura. Então, com isso, os receptores da dor, eles não conseguem mais atuar de forma como estavam atuando. E aí, com tudo isso, a inflamação que tiver local ou a própria dor, elas vão diminuindo. O método, que pode ser aplicado sozinho ou associado a outras técnicas, é eficaz no tratamento de dores provocadas por problemas de postura, lesões de esporte e até mesmo inflamações como bursites ou tendinites. Existem algumas contraindicações, mas aí não tem a ver com os tipos de dor. Tem a ver com tipos de pacientes, como, por exemplo, gestantes. A gente não faz programação porque a gestante já tem uma postura alterada. Já tem um centro de gravidade alterado, então não dá para você trabalhar em cima da programação de uma gestante. Pacientes cardiopatas, sérios, não é legal porque realmente altera o ritmo de todo o organismo. Então, não é bom a gente arriscar num paciente cardiopata. E, em termos de pele, sensibilidade, porque já que é uma célula que adere à pele, os diabéticos também, a gente evita fazer esse tipo de atendimento. Mas tem aqueles diabéticos mais leves, que são os chamados pré-diabéticos, e a gente não tem essa contraindicação. Os adesivos ficam na pele entre 48 e 72 horas. A quantidade de sessões varia de acordo com o perfil de cada paciente. Mas uma das grandes vantagens do RMA é justamente a rapidez dos resultados. É um processo que trata na parte mecânica da história, não é uma parte química, apesar da dor ter um componente químico. Mas a parte mecânica, às vezes, é o estímulo que está trazendo aquela dor. E é uma coisa que é prática em dolor, é uma coisa que não agride o organismo, não é um medicamento, não é nada. Mas, claro, se você chega a um certo nível de tratamento e vê que aquilo não foi resolvido, você realmente apela para outros métodos. Além do RMA, a Ingrid associa nos seus tratamentos a terapia manual, liberação miofacial, acupuntura, pilates e outros. Tudo depende de cada caso. Portanto, se você sofre com hernia de disco, sente muitas dores na coluna e quer se livrar delas, procure a doutora Ingrid Menezes. O telefone é o 9126-0740. Eu recomendo.